Um abraço a todos! Começa aqui na TV8 o final do US Open de Tênis entre Karoline Wuzniak da Dinamarca e Kim Kleinsters da Bélgica. E temos Kim Kleinsters começando o jogo servindo e conseguindo essa ganhadora logo de cara. Grande bola fazendo 15 a 0. Primeiro game da partida. Na quadra Arthur Ashe. No estádio Arthur Ashe. Grande bola de Kleinsters. A bola encurtou da Wuzniak. Bola profunda e com potência de Kleinsters. Mais uma bela cruzada de Kleinsters. Encurtou a bola da Wuzniak na defesa. Na volta Kleinsters com a bola com potência fazendo a bola vencedora. 40 a 15. Game point. Grande bola angulada de Kleinsters. Agora na paralela. Vem para a rede. Após deslocar Wuzniak. Que recebe outro ataque na paralela. Mas acaba cometendo erro forçado. Bola fora. Game para a Kim Kleinsters. 1 a 0. Primeiro set. Sacando Karoline Wuzniak. Que venceu na fase semifinal a outra belga. E a Nina Wickmeier por 6-3. 6-3. Grande bola de Kleinsters. Ela foi beneficiada pelo toque na fita. Na devolução de Wuzniak. Estamos aqui. Break point para Kleinsters. Ataca bem aí Wuzniak. Grande bola de Kleinsters. Fora da quadra Wuzniak. Mas recupera bem. Mas no disparo. Na bola cruzada de backhand. Bola fora. Erra Wuzniak. Tem seu saque quebrado. 2 a 0. Para Kleinsters. Primeiro set. Só que aqui temos. King Kleinsters. Tendo que encarar 3 break points contra. Mas aí. Faz a ganhadora cruzada. Para salvar um deles. 1 a 0. 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 Bola curta de Kleinsters. Vem para o ataque Wuzniak de backhand. Que bola extraordinária. Chegando ao quarto break point neste game. Sacou bem Kleinsters. A bola encurtou. Vem para o ataque Kleinsters. E nesta bola cruzada. Ela define o ponto com essa ganhadora. Grande jogada. Iguais. Carolina Wuzniak. Tem quinto break point a seu favor. Grande ataque. Nesta bola cruzada. E Kleinsters. Não consegue absorver. Em bem a pancada. Da Dinamarquesa. Bola fora. Carolina Wuzniak. Quebra o serviço de volta. 2 a 1. Para Kim Kleinsters. No primeiro set. Vem para a rede Wuzniak. Olha o bate pronto. Impressionante. Kleinsters tentou devolver. Mas sobrou para o voleio. De Wuzniak. Na paralela. 15 a 0. Bela bola de Kleinsters. Uma boa estratégia. Jogando na direita. Tirando a Dinamarquesa da quadra. E depois conseguindo essa ganhadora. Kim Kleinsters servindo agora em 2 jogos a 2. Primeiro set. Grande ganhadora novamente. Mais uma vez no lado esquerdo da quadra de Wuzniak. 15 a 0. Wuzniak com breakpoint. A seu favor novamente. E aí Kleinsters. Comete um erro não forçado. Bola fora. E Wuzniak quebra o serviço de Kleinsters. 3 jogos a 2. No primeiro set. Bola encurtou. Ficou fácil agora para Wuzniak. Aplicar esta bola cruzada. 15 a 0. 15 iguais. Duplo breakpoint para Kleinsters. Bola deixada não muito boa. Pelo contrário. Saiu alta demais. Wuzniak acaba com muita potência realizando esta ganhadora. Breakpoint número 3 para King Kleinsters. Bela paralela. Bola alta de Kleinsters. E aí na paralela Caroline Wuzniak consegue a bola vencedora no smash. Caroline Wuzniak tem duplo breakpoint a favor. 2, 4. Kleinsters sacando. Mas aí consegue o contra pé espetacular aí Kleinsters para salvar um dos breakpoints. 30 a 40. Grande ataque de Kleinsters. E agora na bola cruzada para conseguir mais um ponto vencedor. 0, 30. Kleinsters ameaça o serviço de Wuzniak que saca em 4, 3. Primeiro set. Belo ataque de Kleinsters. Wuzniak retribui com essa paralela. É impressionante. Olha a deixada. Kleinsters chega com sobra. Tenta o ataque. Mas acerta o canto. Wuzniak faz um belo lobby. Que ponto. O público está gostando do que está vendo. Slice de Kleinsters. Bola bem profunda. Na paralela agora. Grande ataque. Vem para a rede. Wuzniak acerta o canto de novo e faz o lobby. E aí termina o ponto com essa bola na rede. Wuzniak sorri. O público aplaude de pé. Kleinsters e Wuzniak em um grande momento neste rally. 15, 30. E aí a ganhadora no retorno de serviço. Grande bola de Kleinsters que chega ao duplo breakpoint. 15, 40. Duplo breakpoint. King Kleinsters vai recepcionar segundo serviço. E tenta quebrar o saque de volta. Dupla falta de Karolini Wuzniak. Que tem o seu saque quebrado. 4 jogos a 4. Primeiro set. Game point para Kleinsters. 40, 0. Aí vem para o ataque Wuzniak. Que sobe a rede. E conclui o ponto com este voleio. 40, 15. Breakpoint para Karolini Wuzniak. Estava 40, 0. Sobe a rede. Kleinsters. Ataca no backhand. O lobby. Mais um que vai dentro. Impressionante. Sobe a rede Wuzniak. Bate pronto. E aí Wuzniak atacou no forehand. Não estava bem posicionada. Kleinsters. Bola fora. E Wuzniak quebra o serviço de Kleinsters. Fazendo 5 jogos a 4. No primeiro set. A dinamarquesa está servindo aqui para vencer o primeiro set. Nossa. Como elas agridem. Estão batendo forte. Olha a bola na linha de ambos os lados. Que ponto espetacular. Olha só. Olha só. Que ataque. Kleinsters se defende muito bem. Bora no backhand. Grande jogada. E no contra-bé maravilhoso. Espetacular o ponto de Kleinsters. 0,15. E aí? Bela bola na paralela de backhand de Caroline Wuzniak. 30 a 15 a 2 pontos do primeiro set. Sacou no backhand. Mas que ataque de Kleinsters. Bola curta de Wuzniak. E o ataque na paralela. Breakpoint para Kleinsters. Bola profunda da belga. Mais uma vez no forehand da dinamarquesa. Que pega atrasado nesta bola. Na paralela. Errou no golpe. Wuzniak bola fora. E tem o seu saque quebrado na hora de fechar o set. 5 jogos a 5. E Wuzniak tem vantagem de 0,15 aqui. Com o saque de Kleinsters. Vem para a rede Wuzniak. Tenta o contra-bé. Bola curta de Kleinsters. Smash de Wuzniak para matar o ponto. 0,30. Wuzniak com breakpoint a favor. 30 a 40. Mas sobe a rede. Kleinsters. Bela bola no contra-pé. A bola ainda passou da Wuzniak. Aí a Kleinsters não teve dificuldades para finalizar. 40 iguais. Ace de King Kleinsters. O primeiro da partida. Vantagem. Belo saque cruzado. Bola profunda. E agora o drop volley. Para finalizar o ponto. Bela jogada de Kleinsters que chega a vantagem. Aqui temos o Carolina e Wuzniak servindo para salvar o set. Com triplo set point para a Kleinsters. Que parte para o ataque. Grande bola. E Wuzniak não consegue devolver para a quadra da belga. Vence King Kleinsters. O primeiro set. 7,5. E tem 1,7 a 0 no jogo. 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 Obrigado.